Olá, tudo bom? Meu nome é Fernando e hoje vou estar ensinando pra você como estar restaurando um backup, importando um banco de dados pelo painel do phpMyAdmin. Então primeiro de tudo vamos abrir o seu phpMyAdmin e já estamos aqui no banco de dados, ele é um banco de dados que não tem nada e pra restaurar um backup realmente precisa estar vazio. Então vamos na opção importar, já na página de importar a gente poderá escolher o arquivo que está no seu computador. Nesse caso aqui eu deixei um arquivo backup chamado backup.esql que ele já vai estar convertendo todo o banco de dados certinho. Então eu vou clicar em escolher arquivo, vou estar indo no meu computador onde está o backup, no meu caso está na minha área de trabalho e vou selecionar backup.esql e clicar em abrir. Por fim você pode deixar o resto tudo em padrão, o tf8, o formato no caso que eu deixei o SQL e por fim clicar em executar. Agora você pode ver se o banco de dados já foi exportado, então todo o seu backup está aqui. Então é isso, se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização sobre hospedagens, domínios, e-mails e muito mais. E até o próximo vídeo, tchau!